Vem comigo para ver quais são as causas do complexo gengivo, estomatite e felina. Olá, eu sou Guilherme Rezende, eu sou médico veterinário e você está no Clube dos Bichos, o canal que leva até você informação confiável e de qualidade sobre o seu animal de estimação. Quem nos dera que os nossos gatos ficassem sempre saudáveis, não é mesmo? Os nossos bichanos podem apresentar diversos problemas de saúde, como, por exemplo, os problemas odontológicos, aqueles que acontecem na boca do gato. Dentre esses problemas odontológicos que os gatos podem apresentar, um dos mais graves é o complexo gengivo-estomatite e felina. Eu conversei com a doutora Fabiana Reich, que é médica veterinária dentista, e com a doutora Thalita Isidoro, que é médica veterinária especialista em felinos, para ver quais são as causas do complexo gengivo-estomatite e felina. Vamos ver quais orientações que elas têm pra gente. Infelizmente, a gente, assim, não tem causa ainda definida, tá, dessa doença. Ainda está sendo feito estudo, mas ninguém chegou a uma conclusão definitiva. Pode estar relacionado ao vírus da imunodeficiência felina, então, ao FIV, pode estar relacionado à felve, pode estar relacionado à calicivírus, mas também pode estar relacionado à herpes vírus. Eu, há um ano atrás, eu assisti uma palestra que até foi cogitado, é leishmania tendo um papel aí nessa doença, sabe? E, geralmente, também está relacionado à bactéria da cavidade oral. Então, é uma reação do organismo, uma reação exacerbada, né, do sistema imune frente a um pouquinho de bactéria que acumula na boca do animal. Então, geralmente, o gato, né, que já tem o sistema imune mais comprometido, ele tem mais predisposição a ter esse tipo de alteração, né? A gente vê muito na rotina animal FIV ou felve positivo, tendo desenvolvimento da gengivistomatite. Infelizmente, aqui ainda é pouca a rotina de testar contra a calicivírus, né? Pelo exame não estar tão acessível quanto em São Paulo, né, e sem um custo um pouquinho mais elevado, eu tive dois pacientes que eu consegui fazer, depois da cirurgia, eu consegui fazer o PCR e que eu consegui diagnosticar o calicivírus. Mas ainda é bem complicado, tá? Mas, basicamente, está relacionado com isso. A gente não tem ainda uma causa definida e acontece por conta de... ou por conta de alteração viral ou mesmo por conta desse acúmulo de placa bacteriana. A gente fala que é uma alergia mesmo, né? Para explicar bem, popular, é uma alergia que o animal tem ao acúmulo de placa bacteriana mesmo. E a gente já comentou em outras lives, Natalita, quanto que o gato possui uma reação imunológica, principalmente a quadros de estresse, né? Ele muda completamente a resposta imunológica dele quando ele está em situações de estresse. Inclusive, e aí a Fabiana, ela citou muito bem, né, mas eu só queria complementar uma coisa. Não sei se também você já observou isso, Fabiana, mas tem estudos também mostrando, né, a incidência dessa doença em animais que vivem em situações de estresse, né, que é maior. Então, abridos, né, casas, que a gente chama de casas multi-cat, né? Multi-cat, já ia falar o multi-cat, exatamente. A gente vê uma incidência maior, né? Porque a gente sabe que esses animais, eles vivem num estresse contínuo ali, não tem jeito, né? Então, o estresse tem um papel muito importante também pra tudo no gato, né? Pra tudo no felino. Eu tive uma paciente que, uma cliente que ela adotou duas gatas. As duas vieram com gengibistomatite muito nova. Uma, eu comecei a fazer tratamento dela com um ano e dois meses. A outra, com um ano e oito meses. Então, todas vieram de abrigo, foram adotadas. Então, esse fator de estresse é, assim, é bem, bem, assim, de causar o gatilho mesmo, é. Pra causar o gatilho mesmo da gente. E, assim, também o que eu vejo na minha rotina, muitos gatos de abrigo, de casas multiquete, assim, a grande maioria vai ter herpes vírus, né? Vai ter, muitas vezes, cálice vírus. Então, assim, até onde é o estresse, esses vírus, é os dois, né? É a opção desses dois fatores. É uma coisa aí que a gente não sabe ainda. A verdade é essa, né? Tem muito que estudar sobre isso ainda. Isso, a gente fala que realmente... Você sabe o que é causa e o que é consequência, né? Acaba que um vira causa e consequência do outro, né? Sim. É, a gente fala que é multifatorial. Infelizmente, ninguém conseguiu chegar ainda, né, a um diagnóstico certo. É isso que tá causando. Infelizmente, a gente não consegue. Sim. É, acaba que não é somente um fator, né? É multifatorial, exatamente como você falou, né, Filder? É, e o que eu observo muito nesses pacientes é que, na maioria das vezes, eu só tive uma, que é essa que eu tô contando de um ano e oito meses, que não tinha doença periodontal na boca, mas a maioria dos pacientes tem doença periodontal associada também. Então, já tem estudo falando que a doença periodontal também pode ser um gatilho pra iniciar a gengivistomatite. Não ela separadamente, em conjunto com todos esses outros fatores. Não ela isolada, né? Não ela isolada, e sim associada mesmo com esses outros fatores. É muito bom poder contar com a participação da doutora Fabiana e da doutora Thalita aqui no Clube dos Bichos. Eu gostaria de agradecer a elas por compartilharem o seu conhecimento com os membros aqui do clube. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o Instagram da doutora Fabiana e também da doutora Thalita. Segue elas lá, porque elas postam muito conteúdo de relevância sobre os animais de estimação. E aproveita, segue também o Clube dos Bichos, não é mesmo? O nosso Instagram é arroba clube.dos.bichos Essa conversa que você viu é o trecho de uma live que a gente fez aqui no canal sobre complexos de gengiva e estomatite felina. E essa live ficou excelente. Eu vou deixar o link da live completa no card aqui em cima pra você poder assistir depois. Me conta aqui, o seu gato está apresentando algum problema na boca? Deixe aqui nos comentários desse vídeo como é esse problema que o seu gato está apresentando para que eu possa te ajudar. E aí, gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Compartilha esse vídeo com aquela sua amiga que também tem um gatinho em casa. Vamos levar a informação, confiável e de qualidade para todas as amantes de animais. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no Clube. E aí